Tá filmando Tá com medinho e tal Tá viadinho agora Tá sujando Eu tenho certeza que esse rato tá mais cheiroso que essa tua roupa Eu não tenho certeza que esse rato tá mais cheiroso que essa roupa Sai daqui Vai lá Vai lá Vai lá Até agora Como que nós mata Como que nós mata Como que nós mata essa porra agora Vivo Daí eu jogo aqui Vivo Lógico Vamos fazer esse ano Ele volta macio Tadinho Tá comportadinho Já tomou ele já Entra no buraco Entra no buraco Leva lá pro Lucas Caralho 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 Você viu aquilo mano O escândalo foi aqui Eu pensei Eu pensei que ele ia derrubar a parede ali O cara É o nosso cachorro de estimação Olha aqui ó É É É É É É É Sempre